Oi, minhas princesas, como vocês estão? Eu fiquei lavando um pouco de roupa, a gente tá chovendo muito, essa semana já foi de chuva, não deu pra lavar roupa, porque assim, se lavar, a roupa não seca, mofa tudo, então, aí como aconteceu, as coisas aí da mesa tá com diarreia, aí sujou tudo, gente, tudo, toalha, solto, então hoje eu vou lavar o que dá, mesmo com o tempo tá bem frio, tá até rouca minha garganta, até hoje não sabe, tá doendo minha garganta. Ah, tá até ruim pra engolir, então vou lavar o que der hoje, porque o tempo já tá fechado de novo pra chover, só deu uma trégua, mas tá bem frio e fechado, Melissa ainda continua aqui, ó, com o catar aqui na garganta, porque ela não sabe tossir forte pra sair esse catar, se prender, né, não tô fazendo erosão nela, ela já tá tomando remedinho, mas, gente, sério, eu amo tempo de chuva, o problema do tempo de chuva é quando é chuva sem seguida, que acaba com a saúde da gente, né, E pra nós, não é dona de casa, que tem que lavar roupa, tem criança pequena, então, nossa senhora, nossa senhora, mas é isso, eu vou iniciar um vlogzinho do meu domingo pra vocês, meu domingo vai ser trabalhando aqui, é, mesmo eu tá no dodói, que meu povo quer só cama, eu vou trabalhar, né, porque mãe, gente, mãe e dona de casa não tem como parar, né, meu esposo foi ali na... Ah, olha lá, dá oi pra galera, é sua filha? Olha só pra galera, sua filha? É de elefante. Ah, sua chinela é de elefante? Olha, a chinela dela é de elefante. E a filha dela? Ah. Sua filha acordou? Sua filha acordou? Sim. Ai, que linda. Aí, meu esposo foi lá comprar uma fralda pra Melissa. E é isso, gente, vou iniciar um vlogzinho, dê muito like, compartilha esse vídeo, me ajudem na divulgação, tá bom? E deixe seu comentário aqui abaixo, então bora lá pro vídeo. Aqui, ó, já vou estender essas roupas aqui, que são lençóis, que Melissa sujou tudo, né, tanto de remédio, é antibiótico que eu tava tomando, que é a maior roupa Melissa tomar remédio, e também de cuidar com diarreia, né, então eu já lavei, aí meu esposo armou aqui os varal pra mim, ó, vou colocar os varal tudo nessa área, foi. Eu vou acender roupa aqui agora só nessa área. Olha só, um já foi. Só roupa de cama, gente, vai lá atrás. Roupa de cama e toalha. Aí, agora tem aqui, que eu tô batendo mais. Vou lavar o que der hoje. Não tem mais aquele cesto ali, ainda tem o cesto da minha, só que a minha vai ficar pra amanhã, se eu conseguir lavar aqui do liquid, porque são os varal não vai caber. Quando você encontra um pé de Seliguela, perto de casa, ó. Meu Deus, a gente tá apaixonada em Seliguela, só que ainda tá verde a maioria. Vamos desistir. Olha só, Liz, na rua de casa, tá nascendo um monte de abobrinha. Aquela que eu peguei é daqui, não é? Não, deixa eu ver o outro lado do... Aqui, ó, o tamanho desse aqui. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho daquela. Deve ter mais. Gente, olha que linda a planta que eu achei. A muda, eu vou plantar ela, olha. Achei aqui, ó. Porque aqui, como é setor de chacra, a gente achou muita muda. Olha só. Que linda, eu vou estar plantando ela. Aqui, achei muita planta, né? No meio aqui dos matos. Tem muita orquídea no meio dos palmos, mas a gente não explora ainda, não tem nada. É. Aí, Missões Sem Fronteiras. É isso que é um lugar, é Missões Sem Fronteiras, pra missionário. Jovens missionários. Quer ser missionário? Do Brasil todo. Vem pra cá. É. E aí, ele leva você pro campo. É, todos missionários vêm pra cá, pra aprender que os jovens missionários, ele faz culto, pra eles. Missões Sem Fronteiras. Missões Sem Fronteiras. Pra vocês que lindezas, a nova moradora aqui de casa. Essa planta linda. Gente, eu não sei o nome. Eu simplesmente peguei a muda, plantei aí. Ela não tá toda bonita ainda, porque sofreu desplante, né? Aí, eu peguei, coloquei ela nesse balde grande, que ela é uma planta grande. Aí, vai ficar mais bonita. Ela dá cheia de florzinha rosa, tá vendo? Todos esses botãozinhos aí, florzinha, que vai abrir. Ela é a coisa mais ainda. Eu boto ela aqui, do lado do meu rack. Ela é a coisa mais fofa. Bom, meninas, eu tô aqui fazendo um arroz doce. Eu gosto de cozinhar um arroz na pressão. Que, além de economizar gás, é mais rápido. Depois, pega a pressão, eu conto cinco minutos. Aí, fica assim, ó. Molinho, tá vendo? Aí, agora é só temperar. É bem mais rápido. Aí, eu tô aqui queimando o açúcar. Eu gosto de fazer com açúcar queimado. Pra dar aquele gostinho, sabe? Aí, eu coloco no molhômetro mesmo. Umas duas xícaras. Porque eu coloquei umas duas xícaras de arroz. E fora que eu coloco um pouquinho de leite condensado, sabe? Porque eu gosto dele bem docinho. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar um litro de leite. Não é para meu fogão sujo, não. Que eu não lave ele, não. Porque como limpei, né? Porque como eu vou fazer o spray aqui. Aí, não adianta limpar pra depois sujar. Aí, depois que eu terminar de fazer, eu limpo ele. Aí, dorme limpinho. Sem nenhuma sujeirinha. Aí, eu coloco um litro de leite. Aí, coloco um creme de leite. Gosto de deixar ele bem temperadão, sabe? Creme de leite condensado. E também gosto de derreter o açúcar. Pra deixar aquele gostinho, assim, de caramelo, sabe? Tô derretendo ali na outra panela. Aí, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Porque eu já vou colocar o açúcar caramelizado, né? Então, eu vou colocar só um pouquinho dessa caixinha aqui. Que eu gosto. Aí, aqui, já coloquei o caramelo que eu derreti. Aí, tá até um pouco aqui ainda pra derreter. Tá vendo? Porque quando você coloca e o leite estiver gelado, ele endurece. Mas, ele vai derretendo aqui no que for conzinhando, né? Esse vai ficar bem cremosão. Olha que delícia. A gente tava aguando a boca pra comer arroz doce. Então, tinha um tempo que eu queria fazer. Eu amo arroz doce. Aí, eu vou colocar um pouquinho de canela. Ficou pronto, meninas. Olha, ficou cremosão. Arroz molinho. Comer um pouquinho quente. Mas, eu gosto mesmo de comer gelado. Só que, como eu tô com muita vontade, eu vou comer um pouquinho quente. Eu tô com a ajudante pessoal pra fazer bolo. Olha aqui pra vocês verem. Você tá me ajudando, Melissa? Dá oi, Aninha. Oi, gente. Eu tô fazendo o que? Tá fazendo o que? O que? A receita? Sim. Você tá fazendo a receita com a mamãe? Tem um ajudante, pessoal? Canela. Meninas, comecei logo, ficou bem picado. Aí, eu senti que ficou curto. Eu vou compartilhar com vocês a limpeza que eu vou fazer aqui no meu cantinho de colocar tempero. Como fica do lado do fogão, pega muita gordura, né? E outra coisa, eu tirei as canecas que ficavam nesse passo aqui. Porque sobra mais espaço pra nem colocar potinhos de tempero. Eu tô só com um, que é esse aqui, ó. Eu até tirei pra poder lavar as tampinhas. Eu só tô com esse como brincadeira da expressão. E eu quero comprar mais potinhos de tempero. Porque eu gosto de ter várias qualidades de tempero aqui em casa pra não poder tá cozinhando. Que eu gosto muito. Aí, eu tô com a ideia que logo, logo compartilho com vocês. Eu vou pedir essa coisa. É pra quem gosta de coisa fofinha, coisa rosa. E assim que eu fizer, eu compartilho com vocês, tá? Então, eu preciso de mais espaço aqui pra gente tá colocando umas ideias que eu tô tendo, tá? Mas isso é com o tempo que demora um pouco pra chegar. Então, eu vou tá limpando isso aqui. Porque pega muita gordura. Ó, eu tenho esses medidores aqui, ó. Que é lá do Carrefour. Tem muitos anos que eu tenho. Uma vez que eu tava gravando uma receita, uma seguidora me perguntou. É lá do Mercado Carrefour. Esse aqui, ó. Não sei se tem ainda. Eu vou tá limpando isso aqui tudinho. E eu vi que a expressão vai tá trazendo mais portas de tempero, né? Mas vou tá usando o Veja. Esse termo é o... O Tiuso, né? Da Ipey, que eu gosto muito. Ele é próprio pra tirar manchas, sabe? Então, eu gosto de limpar com ele essas coisas. Porque aí já tira a gordura e deixa branquinho. Ele pode ser usado em vários lugares, ó. No fogão, no sofá, em mesa. É um dos que eu gosto muito. Aí, esse cantinho aqui, você perto do fogão, pega muita gordura. Na minha nova cozinha que eu quero fazer, eu quero colocar um sugar. Aqui eu não mexi ainda, não tô fazendo muita coisa. Porque, né? A cozinha é pequena e eu vou transferir a cozinha de lugar. Vamos ver se esse projeto sai esse ano aí do papel. Todos os meus portas de tempero, porque pega muita gordura, tá vendo? Aí, por isso que eu preciso comprar mais potinhos. Porque tem temperinhos que ficam aqui. Não tem potinhos ainda pra colocar. Mas aí, gente, eu tô com a ideia que quando esse item chegar, eu compartilho com vocês, tá? Pra quem gosta de coisa rosa, coisa fofa. E aí, gente, minhas conchas que ficam ali nos ganchinhos, ó. Porque elas pegam gordura também. Essas eu não uso, elas é mais pra enfeite. Morro de dó de colocar pra uso. Eu vou comprar outro kit desse pra mim poder tá usando e essa aqui eu vou deixar de enfeite. Porque, assim, você faz uma coisa com a comida, tipo, açafrão, essas coisas, mancha tudo, né? Então, eu tenho dó. Elas são maravilhosas. Aí, eu vou secar e vou colocar aqui nos meus ganchinhos. Ganchinho limpo. Aqui vai ficar sem nada por enquanto. Eu só deixei esse potinho de mel. Por quê? Porque eu vou comprar outras coisinhas pra colocar aqui. Outras portas sem pelos, sabe? Mas ficou meio bonitinha agora. Aí, falta só guardar essas canecas aqui que eu vou tá guardando agora. Mas, olha, ficou um cantinho bem fofinho. E, meninas, amanhã eu vou pegar esse cantinho aqui pra limpar. Não é só passar o paninho, porque eu gosto de lavar item por item, né? Porque junta poeira e tal. Então, demora um pouquinho. Aí, esse vai ficar pra amanhã, porque eu tenho que sair lá pra resolver algumas coisas do aniversário da Aninha, né? Aí, eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Mas, aí, fica pra outro vlog eu limpando esse cantinho aqui, tá bom? Vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoa por ter ficado um pouco picado, tá? Mas, é porque, assim, o que eu tenho, assim, de interessante pra mostrar pra vocês, eu vou gravando, tá? Porque tem dias, assim, que não tem. Mas, é isso. Se vocês gostaram, dê muito like, se inscreveu nesse canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.